Aonde? Bem no meio, alto. E visa de estado, Bahia-Sergipe, estamos deixando o Sergipe entrando na Bahia. Ei, delícia! Retornando, já estamos na Bahia. Aqui já é Bahia. Vixe, nossa! Eita, da danose! Vamos que vamos! Bahia! Estado da Margarete! 8 horas e 13 minutos, estamos chegando em Serra Grande. Voltamos, porque estamos fazendo o caminho de volta. Estamos retornando para casa e resolvemos passar aqui novamente, porque o camping é muito bom. Excelente a praia, muito boa. E precisamos descansar, porque foram dois dias de viagem estressante. Saindo de lá de cima, de Alagoas e descendo. A Bahia é muito grande, as extensões são enormes. E aqui é Paralepípedo. 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 Paralepípedo, é isso? Oh, acertei! Paralepípedo, o professor de português me corrigiu. Então, é um pouquinho para vocês de Serra Grande, novamente. Paralepípedo. Paralepípedo. O pessoal, aqui a gente dança, nem que não queira. Samba, nem que não queira. De tanto que o carro balança Olhando assim para as ruas Não parece Mas é um absurdo Ali atrás, nossa Não tem condições De andar com motorhome Aqui nessas ruas É muito ruim E começou a chuviscar Está chovendo Isso porque o Tadeu falou que era uma nuvem passageira E eu tenho um monte de roupa Para lavar Mas Temos que deixar para lá O importante é que estamos saudáveis Graças a Deus São João Do Panelinha Panelinha do Rio Bem aqui E olha Desde que saímos de lá O primeiro momento que o céu Está azul com nuvens Até agora era bem nubladão Agora clareou um pouquinho Não é bem? Verdade Eita Bahia Grande Estamos atravessando ela De fora a fora E aí E aí E aí E aí São João do Paraíso Dica na Bahia Aqui é a estrada de Trancoso Ei, começou Vai devagar A moça avisou Tem bastante buraco para ir devagar A moça avisou A moça avisou A moça avisou Tem bastante buraco para ir devagar A moça avisou Tem bastante buraco para ir devagar A moça avisou A moça avisou Vale Verde, está pertinho de Arraial da Ajuda e de Trangoso, é isso, tá? Olha esse coqueiro ali com altura. Vai devagar, fritinho, puta lasqueira. Eita estradinha de Trangoso, ai meu Deus, não dá, aqui quem não tiver com estômago bom chama o Uber, meu Deus. E agora eu vou pensar em uma oportunidade aqui. Não sei, puta. Ai, minha lombar, minhas costas, meu barriga, meu escoço. Você nem perga mais no meu pescoço. Isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. Eu sempre vi em palavra de encher meu saco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Céu azul para nos brindar. Arraial da ajuda a um quilômetro. É o... Tem que descer lá Tem que descer Mas falou que é asfalto Falou Falou que é esburacado Tem que vir bem devagar Estamos chegando No Campo em Mucu G Em Arraial Agora falta pouco Mas também já faz 6 horas Que o Tadeu está dirigindo E viemos direto Paramos 10 minutos só Para abastecer o carro Levantamos às 5 horas da manhã Conseguimos sair às 7h20 do campo Enquanto você aprecia Essas imagens maravilhosas Eu vou aproveitar para agradecer Os amigos inscritos em nosso canal E em especial aqueles Que estão sempre comentando em nossos vídeos São eles Casal Nelton e Elcio Nelly Lá de Taubaté O Bebeto Da Expedição Mundo Livre Lá de Santo André Que hoje mora em Itanhaém A Lúcia Oliveira O casal Kelsey Neilani De Castro, Paraná Do canal Vamos Viver a Vida Um Caipira por aí A Edith Maranguene De Venda Nova do Imigrante No Espírito Santo O Marcelo Nitrose De Cubatão, São Paulo O casal Telvas Gonçalves e Meire De Pina Manhangaba, São Paulo Antônio Carlos Pereira O Cacau Lá de Campos dos Goitacazes No Rio de Janeiro Que hoje ele mora em Piúma Espírito Santo O casal Eliseu Silvio e Odete De Campinas, São Paulo A Fátima Destro de Oliveira De Campo Limpo Paulista, São Paulo A Nilceia Gimenez De Salto, São Paulo E o meu primo Wagner Nascimento Lá de Brasília Distrito Federal Aproveita e deixa um abraço Para minha tia A todos vocês A minha gratidão Por estarem sempre comentando Em nossos vídeos Nós estamos aqui No Campo Muculê Arraial da Ajuda Um lugar muito bonito Estamos na sombra Um chafariz aqui Com peixes Aqui tem algumas cubinhas Uma delas é do Joel Vila Lacombe Disseram para nós Que ele estaria No Espírito Santo Mas ele está por aqui ainda E essa daqui É de Jundiaíola Nosso vizinho Então a gente vai viajando E vai encontrando Amigos E conhecendo novas pessoas Aqui está o Joel E aí? Joel e? André E o André O André é de Jundiaí E o Joel É do mundo agora Não é Joel? Agora é do mundo Então É do povo É isso aí Então é isso aí A gente vai viajando E vai encontrando Os amigos pelo caminho Show de bola Vamos que vamos Aqui o pessoal Amarra as fitinhas Fazem os pedidos E amarra as fitinhas São milhares de fitas E a paisagem E a paisagem aqui Amigos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos saindo agora, camping Mugugê, são 7 horas da manhã e estamos fazendo o retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.